Por chamada de vídeo, Zucchi disse estar orgulhoso pela indicação do governador Ratinho Júnior para o Tribunal de Contas. Eu tenho orgulho enorme de dizer que tive o privilégio de ser indicado pelo governador. E com essa responsabilidade é que vou encarar esse novo desafio. Zucchi já passou pela tradicional sabatina e necessita da aprovação da Assembleia. Passei pela sabatina na data de ontem, mas precisa fazer a homologação por parte da Assembleia em voto secreto amanhã em sessão especial. Uma sessão única para fazer, vamos colocar assim, a homologação do nome. Então eu tenho que esperar até amanhã, quando à tarde a Assembleia Legislativa vai fazer a votação. Eu aguardo com serenidade o resultado da votação, para que depois a gente possa, então, já ter a condição de tomar posse no tribunal. A posse deve ser feita dentro de um mês. Após a votação da Assembleia e a homologação do nome, eu tenho prazo de 30 dias para tomar posse. Mas, dentre esses 30 dias, dependendo do tribunal, pode tomar posse ainda na semana que vem, antes do final do ano, que eu creio que seja mais ou menos essa a condição. Muito se comenta que Zucchi votaria a Pato Branco para concorrer ao cargo de prefeito. Com a indicação para o TC, isso estaria sepultado? A possibilidade de você ser candidato é simples, é você sair do tribunal e ser candidato. Ali, eu quero dizer uma coisa para a população do Pato Branco. Eu trabalhei com amor, com dedicação, com coração cheio de esperança pela nossa cidade. Tenho um orgulho enorme de ter sido prefeito na nossa cidade. E talvez seja a função que mais foi dura para mim, para realizar aquilo que eu pensava em realizar, mas foi a mais prazerosa. Então, claro, é algo que fica na mente, no coração da gente. E eu fico superagradecido também em quantas pessoas me encontram. São quase que a unanimidade das pessoas que me encontram me falam para voltar para Pato Branco. Mas isso tem tempo, né? Tem tempo, vamos ver, vamos analisar essa situação. Hoje, a realidade se impõe de outra forma. Eu não esperava ser secretário de Desenvolvimento Urbano, uma das secretarias mais importantes do governo. Muito cara para o governador. O governador esteve aqui, sentado nessa cadeira, antes de ser governador. Então, para mim, é um privilégio até agora ter sido valorizado, como eu fui valorizado pelo governador Ratinho Júnior. A partir de agora, nessa nova função, vamos ver para frente como as coisas se encaminham. Nada é impossível, nada está descartado, mas uma coisa é certa. Eu nunca fiz nada que não gosto e essa é a minha linha de raciocínio na minha vida.